Jogo das Raparigas Anda, dá-nos a mão, abraça a causa e a união que é nossa E de mais ninguém, luta connosco para ir além O futebol é a nossa voz, todos juntos e nunca sós E tens de ser tu, a tentar mudar, que és melhor e te vais forçar Anda, dá-nos a mão, abraça a causa e a união que é nossa E de mais ninguém, luta connosco para ir além O futebol é a nossa voz, todos juntos e nunca sós E tens de ser tu, a tentar mudar, que és melhor e te vais forçar Como é que é jogar a bola em Portugal? Sendo uma mulher Ainda não é assim muito fácil, mas a modalidade está a ganhar alguma visibilidade E as coisas estão a melhorar e já começa a ser bom, já vou retirar de volta No futebol faz a diferença Sem a mudança vem a sentença A igualdade é um direito Mostra que levas a beijo O desporto é teu também Em vez de 10 tenta dar 100 Para barreiras ultrapassar e no fim sair a ganhar No futebol faz a diferença Sem a mudança vem a sentença A igualdade é um direito Mostra que levas a beijo O desporto é teu também Em vez de 10 tenta dar 100 Para barreiras ultrapassar e no fim sair a ganhar Que aproveitem o máximo do futebol que ele tem para dar ao futebol feminino Que cada vez mais está a crescer As formações, as grandes apostas da seleção Por isso acho que é aproveitar e dar o máximo E que pratiquem o jogo indivíduos Eu adoro ajudar Anda, dá-nos a mão Abraça a causa e união Que é nossa e de mais ninguém Luta connosco para ir além O desporto é teu também Em vez de 10 tenta dar 100 Para barreiras ultrapassar e no fim sair a ganhar O desporto é teu também Eu adoro jogar futebol Eu adoro jogar futebol Eu adoro jogar futebol Jogo das raparigas Anda, dá-nos a mão Abraça a causa e união Que é nossa e de mais ninguém Luta connosco para ir além O futebol é a nossa voz Todos juntos e nunca sós E tens de ser tu A tentar mostrar Que és melhor e te vais forçar Anda, dá-nos a mão Abraça a causa e união Que é nossa e de mais ninguém Luta connosco para ir além O futebol é a nossa voz Todos juntos e nunca sós E tens de ser tu A tentar mostrar Que és melhor e te vais forçar Como é que é jogar a bola em Portugal Sendo uma mulher Ainda não é assim muito fácil Mas a modalidade está a ganhar alguma visibilidade E as coisas estão a melhorar E já começa a ser bom Já para tirar futebol No futebol faz a diferença Sem a mudança Vem a sentença A igualdade é um direito Mostra que levas a peito O desporto é teu também Em vez de 10 tenta dar 100 Para barreiras ultrapassar E no fim sair a ganhar No futebol faz a diferença Sem a mudança Vem a sentença A igualdade é um direito Mostra que levas a peito O desporto é teu também Em vez de 10 tenta dar 100 Para barreiras ultrapassar E no fim sair a ganhar Que aproveitem Aproveitem o máximo do futebol Que ele tem para dar Futebol feminino Que cada vez mais está a crescer As formações As grandes apostas da seleção Por isso acho que é aproveitar E dar o máximo E pratiquem o jogo indivíduos Eu adoro ajudar Anda, dá-nos a mão Abraça a causa E união que é nossa E de mais ninguém Luta connosco para ir além O desporto é teu também Em vez de 10 tenta dar 100 Para barreiras ultrapassar E no fim sair a ganhar O desporto é teu também Eu adoro jogar o futebol Eu adoro jogar o futebol Eu adoro jogar o futebol Jogo das raparigas Anda, dá-nos a mão Abraça a causa E união que é nossa E de mais ninguém Luta connosco para ir além O futebol é a nossa voz Todos juntos e nunca sós E tens de ser tu A tentar mudar Que és melhor E te vais forçar Anda, dá-nos a mão Abraça a causa E união que é nossa E de mais ninguém Luta connosco para ir além O futebol é a nossa voz Todos juntos e nunca sós E tens de ser tu A tentar mudar E és melhor E tu vais forçar Como é que é jogar a bola em Portugal De ser de uma mulher? Ainda não é assim muito fácil Mas a modalidade está a ganhar alguma visibilidade E as coisas estão a melhorar E já começa a ser bom Jogar para tirar o futebol No futebol faz a diferença Sem a mudança Vem a sentença A igualdade é um direito Mostra que levas a peito O desporto é teu também Em vez de 10 tenta dar 100 Para barreiras ultrapassar E no fim sair a ganhar No futebol faz a diferença Sem a mudança Vem a sentença A igualdade é um direito Mostra que levas a peito O desporto é teu também Em vez de 10 tenta dar 100 Para barreiras ultrapassar E no fim sair a ganhar